Mua! Pronto, meu amor, que beijo gostoso! Meu Deus, eu tô vendo tudo! Olha ali! O papai tá beijando essa mulher! Mua! Pronto, meu amor, que beijo gostoso que eu acabei de dar em você! Olha, eu vou lá comprar hambúrguer pra gente e eu já volto! Tem um cachorro latindo ali! Parece que eu vi o bebê, mas enfim! Eu vou lá comprar um hambúrguer e espera aí, meu amor, que eu já volto! Ah, quer saber? O Homem-Aranha tá achando que vai poder beijar minha mamãe! Eu vou pegá-la no colo e vou sair correndo! Ah, prontinho! Agora é só ralar peito daqui! Quero ver a reação do papai! Vou ficar nessa noite só pra ver ele reagindo! Pronto, peguei o hambúrguer secreto nessa mala! É o hambúrguer mais caro de todos! Amor! Aonde que está minha princesa? Princesa! Ah, meu Deus do céu! Pegaram, raptaram a minha mulher! Eu vou ter que investigar pra ver aonde ela está! Sinto cheiro de crimes e coisas escondidas! Ah, Deus me ajude! Eu vou pegar esse carro aqui e vou diretamente seguir o rastro pra onde essa mulher for! Ah, bebê-aranha! Ele está com a guia! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Não, não, não! Me atuou a minha namorada! Ele não vai explodir meu carro! Ele usou teia! Ah, e foi embora! Deixa eu ver o meu prepulsor! Ah, ele tirou todas as minhas teias quando estava em casa! Mas isso não vai ficar assim! O bebê-aranha está ali em cima cheio de bombas! Olha que eu te coloquei aqui! Eu vou te explodir, mulher! Porque o meu papai... O meu papai não pode fazer esse tipo de coisa! Isso é super errado, mulher! Uou, 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 uou! Libera a Gwen! Libera a Gwen! Libera a Gwen! Isso, amor! Levanta! Libera ela! A bebê-aranha é como... Não, desativa essas bombas aqui! Essas bombas não tem como desativar! Ela vai explodir essa mulher! Calma, calma, calma! A gente pode entrar num acordo, bebê! O que eu te fiz pra você me tratar assim e tratar a minha... A sua mãe assim? Você não vai beijar a minha mãe, homem-aranha! Ah, como não? Ah, bebê! O que a gente pode fazer pra poder resolver essa situação? Bate, garoto! Eu vou te bater! Não me bate! Tem uma coisa que você pode fazer por mim pra eu liberar essa mulher! Ah, ah, ah! Apostar uma super corrida! Mas, pai! O que uma corrida tem a ver com isso que você está fazendo? Porque o meu sonho é ser piloto de Fórmula 1! Ah, meu Deus! E eu quero treinar com você, papai! Sonho de crianças! Tá bom! Amor, fica aqui que nós vamos resolver isso! É, vamos lá! Pronto, amor! É, vamos lá! Vamos, papai! Vamos postar uma corrida! Mas mal ele sabe que eu irei prendê-lo em uma jaula! Ah, 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 ah! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Pronto, bebê areia! Está preparado? Uhul! Não, deu a ideia lá no Monte Schillet! Isso! Pan! Pan! Vai! Uhul! Essa corrida vai ser maluca, hein? Ah, não vale trapacear! Uhul! Nossa, que caminho bosta, papai! Olha só! Bosta para quem não sabe dirigir, né? Toma essa! Uhul! Toma! Caracas! Olha só! Eu acho que você vai comer poeira e nunca vai ser um piloto de Fórmula 1! E você vai comer capim! Uepa! Vamos, seu cavalo! Uhul! Não, você é uma fofa! A minha arma nunca será uma fofa e sim um garfo! Que droga, cara! Eu estou entalado! Aqui! Pronto! Uhul! Nossa, que carro bosta! Uhul! Eu vou até aqui parar e comer um hambúrguer, porque esse bebê é muito lento! Toma! Ah! Não, 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 não! Uou! Uou! Pronto, bebê-aranha, você nunca vai vencer nessa corrida! Eu vou vencer sim, seu otário! Eu sou infeliz! Bora, Bill! Uhul! Bora, filho Bill! Cabra da peste! Uou! A Michelle é filha de meu destino! Yes! Yes! Nossa, que carro ruim da... Ah, caramba! Bebê-aranha, você tem que lutar com seus sentimentos e parar de ficar bravo! Eu estou muito bravo! Mas está muito ruim! Porque esse bebê é lento! Figa, estou... Ah! Não, 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 não! Uhul! Corrida dinâmica! Isso é o carro não derrapa, só o meu! Ninguém mandou você pegar essa bosta! Ai, foi no rando, foi no rando! Mas... Uhul! Mas que droga! Passa uma fonte de piedade dos vídeos! Ai, que droga, Clana! Que droga, Clana! Que droga! É muito difícil falar assim, bebê! Não sei como que eles aguentam! Agora... Agora eu já aprendi... Eu vou é passar no corta-caminho, bebê! Você tem que perder isso na vida aqui! Boa sorte pra você! Olha lá! Nossa! Joguei o corta-caminho melhor da minha... Não, não, não! Yeah! Oxi! Nossa, esse corta-caminho está com raque! Pronto! Estamos chegando no túnel! Caramba! Ele está vencendo de mim! Eu não posso deixar o papai vencer, porque eu que quero ser o corredor de F1! O que é que eu vou botar aqui? De trás! Vai vir! Não! Ai, não! Fui na hora que eu fui fazer a minha imagina e fugiu! Capotou, capotou, capotou! Capotou, capotou! Reacão! Toma! Perdeu! Não, não, não! Ah, não! Esse bebê é muito esperto! Ih, vou dar uma fregadinha pra cima, né? Ai, ai, ai! Toma, toma, toma! Parou! Ai, ai, ai! Vai trolar a sua mãe! Não, parece que já está trolando ela! Agora eu só preciso passar ele pra poder trolá-lo novamente! Você não vai passar a minha agora! Oh, oh, oh! Opa, viu, do céu? Ih! A gente é muito ruim agora! Você está mal pra galáquia, não quero! Uhul! Yeah! Yeah! Que cerca dura! Essa cerca é muito dura! Ela deve ser vende de pau, Brasil! É! Ih, rá! Eu vou trocar por... O que? Cara, você tem coisas que fala, papai, que não faz isso! Toma, toma, toma! Olha o sentido aí, ó! Toma! Não! Toma! Toma! Sai da minha cola, invejoso! Papai! Toma! Toma! Ah, não, não, não! Não! Oh, oh, oh! Ah, não, não, não! Ai, meu otário! Da ré, da ré, da ré! Não, não! Não, não, não! Não, papai! Eu perdi o botão proibido! Yeah! Nossa, que carro merda, papai! Eu tô tendo slow mode! Volta aqui, bebê! Uhul! Tô subindo varado! Você é doido, doido, guys! Vou chegar, tô chegando, tô chegando! Não, volta aqui, bebê! Volta aqui, volta aqui! Cheguei! Ah, você vencer! Yes! Ah, vou te dar o seu troféu agora, bebê! Me dá meu troféu, papai! Pera aí! O seu troféu... Nossa, meu carro tá muito feio! Pera aí! Pronto! Parabéns, bebê! Você merece tudo o que você conquistou! Me dá meu troféu agora, pai! O seu troféu? Taca aquele cara aqui, ó! Esse cara aqui? Ai, cara, me dá um troféu aí! Toma! Pronto, bebê! Você tá preso! Esse é o seu prêmio! Você me prendeu na joula, papai! Nunca mais fazer isso com a sua mãe! Agora eu vou salvá-la! Nojentinho! Ai, logo! Bueno, o seu amor da sua vida vai te salvar! E aí, o seu amor da sua mãe!